E aí povo, bom, estamos de volta e dessa vez estou testando aqui a câmera, não sei se vai dar certo, ficar parado no tripé aqui, eu ficar parado é meio bizarro, mas vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer, né? E para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu já tinha esse canal aqui antes, que era um canal de videogame, mas tem muito tempo atrás e estamos tentando reativar ele aí, né? Vamos ver, estou testando ainda, não sei se vai dar certo, se não vai, mas já tem já alguns vídeos, deu uma melhoradinha, mas vamos ver o que vai acontecer, né? De pouco a pouco a gente vai ver se a gente continua, se começa um novo, mas esse é assunto para outro vídeo. Igual eu falei, estou testando a câmera aqui, que eu vou usar para a parte de fotografia, mas a parte de fotografia vai ser bem mais no futuro, aí eu estou usando ainda ali, tentei regular um pouquinho, só que eu tenho que aprender a mexer com fotografia ainda, então o fundo ali, está meio estourado, mas é por causa da iluminação, então não tem como fazer muita coisa, é mais mesmo testando, aprendendo e errando, né? Vamos ver se vai dar certo. Pelo que eu estou vendo aqui, esse meu primeiro vídeo com tripé, vai estar uma quantidade de corte, porque é muito complicado, eu não sabia que era tão difícil não, mas vamos ver o que vai acontecer. E, pô, vou também falar de uma vez, né? Quem estiver assistindo o vídeo aí, vamos lá, vamos deixar o like, vamos comentar, vamos compartilhar também se puder e vamos se inscrever aí para fortalecer o canal, beleza? Que vai ter bastante coisa interessante, vai ter bastante coisa boa, eu prometo, eu prometo. E nesse vídeo que eu vou mostrar hoje, foi no deserto, não é um deserto, entre São Francisco e Los Angeles, tem uma reta lá gigantesca, eu acho que ela tem umas 200 milhas mais ou menos, e é uma reta sem fim, você anda até cansar lá. E nesse trecho, eu parei em um lugar aleatório, que podia voar de drone, porque não pode voar em todos os lugares em Los Angeles, nos Estados Unidos, eu acho que em qualquer lugar do mundo também não pode voar em qualquer lugar, né? Então, eu achei um ponto, parei e o vídeo ficou muito interessante. Vou mostrar para vocês, vocês vão ver que ficou... É diferente. Como é que eu vou explicar? Eu nem imaginava que eu ia ver o que eu vi ali, entendeu? É simples, mas é o simples que é bonito. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque é um negócio difícil de explicar, porque na telinha do controle, ela é pequenininha, é o tamanho de um celular. Depois que você joga para a tela, aí você vê coisas que você não tinha visto antes. Então, o vídeo ficou interessante. E outra coisa, eu vou gravar o áudio, explicando mais ou menos o que eu fiz ali no momento, depois do vídeo, porque eu não gravei o áudio na hora. Mas eu acho que vai ficar interessante. Eu vou tentar mudar para isso, porque o último vídeo foi só música. Eu acho mais interessante, bobear que segura mais a atenção da pessoa, se eu ir explicando o que aconteceu. Então, vamos fazer esse teste, que nesse início de canal, está sendo testes. Vamos ver o que é melhor, o que é pior. A gente vai se adaptando, beleza? Pessoal, o vídeo começa aí. O drone está aqui, está em cima do carro. Eu levanto ele agora aqui. Eu começo, aqui a rodovia, como vocês estão vendo, está aqui na esquerda. Mas eu vou pegar, aí eu vou ir para a direita. E eu achava que tinha alguma coisa a mais aqui, nessa plantação aqui. Mas, depois que eu subi o drone, eu vi que praticamente estava tudo morto. Só que são várias coisas, nuances, que depois que eu voltei para... Quando eu estava em casa já, no computador, que eu vi que desse lado aqui, realmente está tudo morto. Mas, do outro lado, está bem diferente. Aí, eu consegui ver essa cadeia de montanhas, mas aquela construção ali na frente, ali, que parece uma fazenda, por exemplo, eu não tinha visto. Aí, eu meio que comecei a girar aqui, fazer um... Só um... Como eu vou explicar aqui? Um virando de ladinho. Eu esqueci o nome, como é que fala. Mas, ali, eu já meio que dei uma travada. Aí, eu fui e cortei a cena. Aí, voltando, na mesma posição, o meu carro está aqui na esquerda. Eu faço o mesmo movimento. Só que eu vou indo agora para mostrar para vocês a freeway aqui. Só que, por exemplo, na frente ali, ó. Tinha um riozinho na frente. Tem aquela areia ali. Parece que é uma areia que eu não sei se tinha água ali ou não. Tinha várias arvorezinhas ali na esquerda. Coisa que não vi nada, gente. Eu não vi nada quando eu estava gravando isso. Se não, eu teria ido lá, entendeu? Mas, aqui, eu pego. Vou passar agora em cima aqui da freeway. A freeway é isso aí, ó. Olhando para frente ali, ó. Ela segue toda a vida. Faz uma curvinha para o lado, uma curvinha para o outro. Mas, é praticamente 200 milhas. Entre, entre Los Angeles e São Francisco. Aí, eu meio que, eu acho que eu vou descendo mais um pouco aqui. Eu não lembro. Mas, não. Não, não vou. Já mudei a cena. Agora, eu vou voltar. Porque, deve ter dado alguma travada lá mesmo. E aí, ficou ruim. Eu cortei o vídeo. Mas, aqui. Agora, eu vou pegar o pôr do sol aqui, ó. Eu vou passar praticamente por cima do carro. E, está vendo ali à direita, verde? Eu não tinha visto aquilo ali ainda. É onde eu voei daqui a pouco. Mas, nesse primeiro momento aqui, eu estava indo para pegar aquela cadeia de montanhas ali na frente. Olha o carro meu, está aqui embaixo. E, fazer essa visão do pôr do sol, que é, poxa, maravilhoso, né? E, dá para ver aqui, pessoal, a plantação. Olha para baixo aqui, ó. Está vendo os verdinhos ali? Eu acho que, o que os caras plantam lá, eles trazem para cá. E, tipo, replantam. Só que, eu nunca vou saber, né? E, à direita também ali, tem outra fazenda que eu também não vi. Mas, essa cadeia de montanhas maravilhosa aí, quando eu estava gravando, com certeza eu vi. E, esse pôr do sol, sensacional, né? É, tipo assim, igual eu falei. Eu parei num lugar aleatório, onde podia estacionar, onde podia subir com drone, porque não é todo lugar. Para pegar esse pôr do sol aí. E, peguei cenas aqui maravilhosas. E, agora, eu voltei, porque eu devo ter dado alguma travada num vídeo lá, e eu não lembro o motivo da edição. Mas, eu já voltei aqui para a Freeway, já. Vou ir bem no meiozinho dela. Vou descer um pouco mais o drone. E, vou tentar pegar a visão das duas, da ida e da volta aqui da Freeway. Que dá uma cena muito doida também. E, está falando aí, né, gente? Ó, vamos comentar. Vamos se inscrever. Vamos ativar o sininho. E, vamos compartilhar também, galera. Beleza? Vamos fortalecer o canal aí. E, eu peguei, subi o drone aqui de novo. Mas, eu já vou fazer um corte. Porque, com certeza, também deu alguma travada em algum momento. Agora, eu vou voltando para o carro. Eu acho, ainda. Eu acho, nesse momento, eu vi essa plantação ali. Mas, eu tinha que voltar no carro. Porque, a bateria estava fraca. Aí, eu fiz esse panorama descendo aqui, está no carro. Aí, vai chegar bem pertinho ali. Mas, eu acho que, nesse momento, eu já tinha visto a plantação ali. Mas, não tenho certeza que eu não lembro. Aí, estamos aí, ó. Paradinha aqui do nada. E, dá para ver que, está vendo? As plantas aqui. A plantação não está morta. Já, do outro lado, está tudo morto. Agora, eu vou subir de novo. Mesma posição, praticamente. Parece até o início do vídeo, mas não é. Eu estou subindo de novo. E, dá para ver aqui, gente. Está tudo morto, está vendo? Aí, eu não sei se é tudo mesmo o dono aqui. Eu não sei se... Eu não sei se é tudo... Imagina que seja. Entendeu? Porque... Ou não também, né? Nunca vou saber. Nunca saberemos. Eu sei que eu estava fazendo vários testes. Aí, esse é um dos testes que eu... Estava subindo o drone. E, fazendo esse girar aí. Só que, eu acho que eu queria fazer essa girada. Para até ver o pôr do sol. Só que, no momento aqui, no momento que eu estou em cima da freeway. Eu dou uma parada. Porque, eu acho que, nesse momento. Que eu vi a plantação ali na frente. E, por exemplo, ali. Essas cadeias de montanhas do fundo ali. Eu nem tinha visto tanto. Mais para frente dessa... Está vendo? Parei. E, segui para frente. Eu acho, nesse momento ali. Que eu estava subindo. Que eu ouvi esse verde. E, eu fui lá para ver o que era. E, dá para ver várias coisas aqui. Dá para ver. Tem um negócio cinza ali na frente. Que eu não sei muito bem o que é. Tem outra plantação verde aqui na direita. E, seguindo aqui a freeway. Aqui embaixo, aqui para a direita. Segue o rio. Tem um riozinho, parece. E, tem... Várias arvorezinhas. Então, várias coisas que eu poderia ter feito. Só que, por até ela ser muito pequena. Acabou que... Eu perdi praticamente tudo. E, para você ver aqui, a plantação. É tudo areia. Por isso que eu falo deserto sempre. Que parece coisa de deserto. Porque, parece que nada vive. E, do nada, no meio de um desertão desse. Uma plantação verdinha dessa. É uma das coisas que tem nos Estados Unidos. Que, total, não faz sentido. Tem ali uma máquina. Tem uma camarada de parada. Eu acho que tem até uma outra camarada. Que está andando no momento. Ou é a mesma que está ali. Ela está andando. Mas, olha essa visão. Que massa. Olha, tudo verdinho. Tudo organizadinho. Retinho. Com esse porra do sol. Com essa cadeia de montanha atrás. Caramba. Parece que tem uma pintura. É bizarro demais. É igual eu falo sempre. É um dos brinquedos. Que eu comprei para mim. Que eu não me arrependo em nada. E a camarada tinha a branquinha. É a mesma. A que estava parada. E começou a andar ali. Igual eu falo. Gente. Que vai passando por cima. Está vendo? Está tudo arrumadinho. Que não parece que é igual a plantação aqui da esquerda. Parece que aqui é uma coisa. Que eles vão colher isso aqui. E vão replantar ali na frente. Mas também. Pode ser totalmente ao contrário. Eu não sei. Não tenho a menor ideia. E. Aqui eu acho que eu pego. Já vou voltando. E eu não faço mais nada. Eu nem sei. Que eu estou gravando áudio aqui. Vendo o vídeo no celular. Eu não sei o que vai acontecer agora. Ah pessoal. Acabei de lembrar. É o. Essa última cena aqui. É os fios. Que eu já quase peguei fios várias vezes. Várias vezes. Eu já quase bati em vários fios. Mas. Não bati por enquanto. Mas já passei perto. E olha só. Olha essa estradinha aqui. Que eu não fiz. Que eu não vi. Não. 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 É uma caixinha. Uma coisa que eu poderia ter feito. Dado uns voos mais rasantes. Porque. Eu meio que desanimei. Com essa plantação morta aqui. Eu achei que não tinha mais nada. Mas olha aqui ao fundo. Está vendo o riozinho aqui na frente. Tem vários verdezinhos aqui. O mesmo verde. Que tem aqui na esquerda. Está ali. Essa plantação aqui. Tem várias. Tem uma parte viva. O miolo aqui está morto. Eu não sei se eles estão renovando. Ou se isso morre mesmo. Mas olha na frente ali. Várias árvores. Perto do rio ali. Vários verdes. Várias coisas. Que eu não. Não tinha nem ideia que existia. Só vi depois. Que já estava tudo editado. Mas fazer o que? Eu achei que o vídeo foi interessante. O que vocês acharam? Deixa nos comentários aí. Se acharam ou não. E deixa o like. Comenta né. Claro. Se inscreva no canal. E se puder compartilha também aí. Para fortalecer a gente. Beleza? E não mais. É só agradecer quem assistiu. Quem está fortalecendo. E é nós mano. Tamo junto. Valeu. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.